A última exposição de Graça Moraes é inspirada nas notícias. Infelizmente parece que o que é notícia tem que ser sempre mau, não é? As boas notícias será, por exemplo, esta exposição que nasceu das notícias trágicas. Graça Moraes é uma das mais conceituadas pintoras portuguesas. A sua nova exposição chama-se A Caminhada do Medo e é inspirada pelo sentimento de medo, gerado pelos últimos acontecimentos na Europa e no mundo. Estes quadros que aqui estão são quadros que nasceram dessa grande apreensão que eu tenho vivido nos últimos tempos e na minha relação com as notícias e com aquilo que eu ia vendo. Os trabalhos mais antigos estão muito ligados à natureza e fazem referência à conexão entre o ser humano e a terra, mas desta vez a artista não quis isolar a arte de algo mais concreto. É isso que eu acho que a arte também pode servir, para chamar a atenção sobre as nossas consciências e sobre uma certa justiça que cada um de nós tem que saber fazer e saber dizer. Graça Moraes é capaz de descobrir a complexa vida que se esconde por detrás de cada gesto ou de cada movimento. Uma das pinturas desta série ganhou o prémio do Casino da Póvoa no mês passado e vai fazer parte da coleção de arte do Casino. Sobre o quadro premiado da artista plástica, o escritor italiano António Tabuchi escreveu um breve auto intitulado Fim do Mito. A exposição vai estar aberta ao público até ao dia 20 de novembro na Cooperativa da Árvore, no Porto.